Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma farm simples e rápida. Essa é uma farm bem pequena, porém muito objetiva. Pessoal, deixarei exatamente a quantidade de itens que eu usei para fazer essa farm na descrição do vídeo. Bem, para começarmos, vamos subir 8 blocos de altura. Beleza, podemos destruir essa base. E aqui pessoal, vamos puxar uma plataforma de 5x5. Puxaremos 2 blocos para cá. 2 do outro lado, 2 no meio e 2 nessa ponta. Formando aqui esse sinal de mais. E preenchemos essas pontas aqui. Beleza pessoal, temos aqui a nossa base. Agora vamos pôr uma cama assim, outra virada para cá e 3 aqui. Um total de 5 camas. E podemos subir aqui uma parede de vidro, que é para os aldeões não fugirem. Beleza pessoal, tendo a parede aqui, nós vamos pegar 3 átrio. Quebrar aqui o meio. E vamos pôr eles aqui. Que é para os aldeões pegarem profissão. Podemos tampar aqui também. E aqui pessoal, puxaremos uma plataforma. E faremos o seguinte. Vamos pôr um bloco aqui. Outro bloco aqui. E fazermos assim. Beleza. Temos essa pequena plataforma aqui. Que é para o zumbi ficar nela. Nessa farm vai usar o zumbi. Ele vai ficar aqui. Beleza pessoal, podemos cobrir aqui em cima com os blocos. E aqui pessoal, colocamos um bloco aqui. Que é para o zumbi não morrer queimado quando estiver de dia. Pessoal, vamos quebrar aqui. Colocar um baú. E quebrar aqui em forma de L. E vamos ligar o funil no baú. Beleza pessoal. Aqui cobrimos agora com um muro. Vamos colocar em volta. Para ficar mais bonitinho galera. Nós colocamos um muro aqui. Outro aqui na ponta. Beleza. Está ficando assim a nossa plataforma aqui em cima. Aí nós vimos com um painel de vidro. E colocamos aqui em volta. Estando que esse painel é só opcional. Se você quiser subir tudo com o muro, você pode. E aqui em cima pessoal, nós terminamos com o muro. Beleza pessoal. Aqui eu vou colocar uma placa aqui. Uma aqui em cima. E outra aqui. E já posso colocar a lava aqui. E aqui nessa extremidade, eu coloco um balde de água. Beleza pessoal. O matadouro do Iron Goal já está pronto. Ele vai nascer aqui nessa base e vai morrer queimado na lava. E o item vai ser dropado no funil que vai para o baú. Pessoal, tenho 5 villagers aqui dentro. Repare que ele já pegou profissão. Isso é importante na farm. Coloque algum item aqui para ele pegar profissão. E aqui pessoal, eu coloco o zumbi. Lembrando de pôr etiqueta no zumbi e nos aldeões. A farm está pronta. Há uma farm até que rápida de se fazer. Ela gera muito ferro. E é bem simples. Pessoal, aqui vocês podem pôr uma laje. Que é para o Iron Goal não nascer fora desse lugar aqui. Então aqui vocês botem uma laje. Fechou? A farm já está funcionando. Daqui a pouco nasce o Iron Goal. Aqui pessoal, nasceu o Iron Goal. Ele vai morrer aqui queimado na lava. Vai dropar o ferro no funil. E do funil para o baú. E a farm é bem simples pessoal. Pessoal, se você gostou dessa farm. Deixe seu like. E inscreva-se no canal para mais farms. Comente alguma farm que vocês querem que eu traga o tutorial. Que eu estarei fazendo o vídeo. Ensinando vocês.